Na sua opinião, qual é a peça de roupa que todo homem deveria ter em seu guarda-roupas? Muitos caras querem começar a se vestir bem, mas não tem a menor ideia de por onde começar ou... Não tem dinheiro pra poder comprar um monte de coisa. É, e também às vezes chega uma festa, chega uma coisa mais especial e o cara fala Putz, esporte fino, não tenho peça, fodeu. Então a gente veio listar aqui alguns itens básicos que você deveria ter na sua casa. Camiseta básica. Você pode começar com duas camisetas básicas, uma branca e uma preta. Você pode usar ela numa coisinha mais casual, só com camiseta, ou uma coisinha mais formal com blazer por cima. Uma boa calça jeans. Calça jeans é uma coisa meio básica, mas a galera costuma errar muito. Então é muito importante que você tenha no seu armário uma calça jeans que te sirva bem, se molde o seu tipo de pé, nem o seu tipo de corpo, que não seja aquela calça que já tá toda puída, toda lavada, com umas manchas ali no meio, nem aquela calça com uns bolsão a mais, com umas coisas meio loucas. Pega uma calça básica, uma cor mais neutra, ou mais escura, ou aquele azul mais sóbio, que ele pode usar pra você, ou pra dar um rolê de shopping, com a minazinha, ou pra você botar um blazer por cima e ser uma coisa mais esporte fino. Um terno e uma calça social. Com essa dupla, você vai poder ir numa cozinha mais social, como uma festa de casamento, uma reunião de negócios, ou você pode usar só o terno à parte, compondo com uma calça jeans e uma camiseta básica. Uma camisa social branca. A camisa social é coringa, ela combina com qualquer gravata, com qualquer terno, com qualquer calça. Perfeito. Então você pode usar ela pra uma ocasião social, uma entrevista de trabalho, pra um casamento, ou coisa do tipo, ou você pode usar ela pra sair um dia, que você quer ir com uma calça jeans, e a camisa social branca, às vezes dobrada na manga, fica uma coisa legal, um pouquinho mais espojada. Um sapato preto. O sapato preto é um sapato básico, que ele pode compor com vários looks, desde o blazer, ou a roupa social, ou mesclando com jeans, com a camiseta e tal. Bom sapato preto, bonito e bem conservado, vai dizer muito mais sobre você do que você pensa. Uma jaqueta de couro. A jaqueta de touro. Hum, de touro? Caralho. Ele formou, de certa forma, é, de touro. A jaqueta de couro também é outro item coringa. Ela pode usar pra um visual mais rebelde, com uma calça jeans, camiseta branca, completamente espojado, ou você pode usar ela num visual mais social, com uma camisa social e uma gravata. Combina bastante, velho, e dá pra você um ar diferenciado da galera, que tá todo mundo igualzinho de paletó. Uma camisa polo. A camisa polo, ela tá entre o informal da camiseta, e o formal demais de uma camisa. A camisa polo você pode usar em bermuda, você pode usar no seu ambiente profissional, você pode até sair com ela à noite, ir numa baladinha. Ela não vai te dar o ar juvenil demais, porque ela vai te dar um tom mais sóbrio, mas não tão formal quanto uma camisa. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e assina o canal. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.